Quando o YouTube chegou na MTV, nós tínhamos todos os vídeos disponíveis, todos os vídeos de música estavam disponíveis no YouTube. Todos não estavam, mas pronto, percebe-se a ideia. E então, uma das coisas que nós pensámos na MTV foi, ok, todos estão no YouTube, mas só alguns estão na MTV. Nós vamos ser esses curadores de conteúdo. Nós vamos dizer, da paisagem enorme de milhões de vídeos que vocês veem, estes são os 20 que nós achamos que é relevante. E eu acho que isso se aplica muito à forma como a indústria se deve pensar hoje em dia. Nós todos somos produtores de conteúdo. Todos nós produzimos conteúdo, fazemos tweets, publicamos imagens, todas as celebridades já perceberam o potencial que existe nisso. Mas eu acho que os meios vão ser sempre os curadores de conteúdo. Eles vão sempre ter aquela posição em que podem dizer, isto é importante. E aí sim entram os poderes da marca, não é? Marcas que têm muitos anos, marcas que têm um selo de qualidade. E a essas marcas vai caber sempre no futuro, nesta paisagem cada vez mais fragmentada, vai-lhes caber a elas dizerem, destas histórias todas, estas são as 15 que nós achamos que se deve ler, que se deve comentar, que se deve fazer. Portanto, eu acho que os meios terão sempre o seu lugar. Eu acho que o papel, a televisão acho que é incontestada neste momento, em Portugal continua a ser ainda o meio que é rei. Obviamente o digital cresce, cresce, cresce muito, mas a televisão ainda onde está o grosso do dinheiro e uma parte muito significativa da nossa audiência, sobretudo quando estamos a falar da população mais envelhecida, que é muito relevante em Portugal, não é? Nós somos uma população envelhecida. Mas eu acho que não vai acabar. Eu acho que eles vão manter sempre, não com as tiragens que tinham de antes, nem tudo, numa aposta na qualidade, numa aposta na curadoria, numa aposta de guias quase, não é? De nós vamos discutir estas coisas que nós consideramos que são importantes, quase como uma agenda daquilo. E eu muitas vezes faço isso, às vezes encontro uma coisa nas redes sociais e nós pensamos, deixa-me lá ver se alguém já falou sobre isto, não é? E depois encontrar alguma coisa que o meio já escreveu sobre, uma reflexão que foi feita, de certa forma dá a isso um selo de importância ou de relevância sobre um determinado tópico. E aí